Valdo Ramos, de 45 anos, foi assassinado com uma facada na região do peito neste domingo. O crime aconteceu nesta casa aqui, que fica na rua São Pedro, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. A suspeita do crime, a sua companheira, uma mulher identificada apenas como Eliana. De acordo com as informações repassadas pela equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária, o casal estava em casa, aqui nesta casa, consumindo bebidas alcoólicas desde a manhã de domingo. E eles tiveram uma discussão. Foi quando Valdo teria ameaçado de jogar um martelo na companheira. E ela pegou a faca e atingiu ele na região do peito. Esse homem ficou jogado na cama. O SAMU ainda esteve no local, mas apenas constatou a morte deste homem. Essa mulher foi detida pela Polícia Civil e deve ser encaminhada à sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para prestar esclarecimentos sobre esse caso. O que os vizinhos relataram aqui no local é que o casal era muito tranquilo. Eles nunca souberam de nenhum tipo de desentendimento deles dois e também não ouviram nenhum boato sobre brigas aqui nesta casa. Agora o crime vai ser investigado pela Polícia Civil. O corpo do homem vai ser removido para a sede do Instituto Médico Legal e essa arma, também utilizada no crime, vai ser apreendida pela Polícia.